As mudanças que a gente esperava ver na FURIA já começaram a acontecer e os resultados também já começaram a mudar. E não foi preciso trocar nenhum jogador, nem o coach ainda, a única coisa que eles fizeram foi trocar o in-game leader. O Art voltou a ser o in-game leader principal do time, enquanto o Fallen tá dando as caos mid-round e é nítida a diferença que isso fez. Afinal de contas, a FURIA conseguiu passar pros playoffs da Elisa Masters hoje, vencendo a mouse de uma maneira esmagadora. Eu preciso comentar um pouco sobre isso com vocês hoje, então vamos lá passar como foi aí essa fase de grupos da Elisa Masters pra FURIA. Meus amigos, logo após a vinhetinha do KDROP, não esquece de utilizar o cupom do GUSLA no KDROP, hein? Vamos lá então rapaziada, aqui no jogo de estreia da FURIA contra a Complexity. Eu já tinha alertado no vídeo que eu postei, né, de prévia do campeonato, da possibilidade desse jogo ser um pouco complicado pra gente. A Call é o atual top 5 do mundo, né? E eles de fato mostraram a sua soberania na primeira metade da partida, o mapa do confronto foi Ancient e a Call abriu um 8x2 contra a gente, né? Eles estavam realmente espancando, a gente não tava conseguindo segurar os caras de TR, mas a gente até conseguiu buscar lá no final, fizemos um 8x4. E do lado TR, cara, a gente foi absoluto, velho. Simplesmente a Call não conseguiu fazer mais nenhum ponto. A gente dominou o lado terrorista, fizemos excelentes entradas, né? O jogo terminou 13x8 já colocando a FURIA numa situação bem confortável, né? Eles estavam aqui a uma MD3 de conseguir já passar pros play-offs. Porém, um detalhe muito interessante, cara, nesse confronto aqui, é que a gente viu o Art no meio, né? E a gente sabe que geralmente o jogador que fica no meio, lá na LAN, é o in-game leader. E aí entrou-se a questão, apareceu. Será que é o Art que tá dando as Calls? E mais tarde, após a vitória em cima da Call, foi confirmado. De fato, era o Art que está dando as Calls aí durante todo esse campeonato do Elisa. E o Fallen está dando as Calls de mid-round, né? Semelhante como acontecia lá na época DSK, por exemplo, que o Fallen dava as Calls e o Coldzera era o cara do mid-round. Aqui inverteu. O Art é o in-game leader principal e o Fallen agora se torna o cara mid-round. Foi muito interessante de perceber que apenas a mudança do in-game leader já deu um efeito bem interessante no time da FURIA. Eu vou dar mais detalhes um pouco mais pra frente aqui no vídeo, né? Apenas continuando aqui os resultados. Bom, nós fomos pro Winners Match contra o Apex e aqui realmente, cara, eu acho que... Eu não sei o que aconteceu, se foi um choque da FURIA ou se era realmente a Apex que tava absoluta. Porque os caras passaram o carro em cima de nós, mano. Dois mapas eram aqui, 13x7 na Inferno e 13x3 na Vertigo. Esse jogo aqui realmente foi para esquecer, né? Fato é que a FURIA foi pro Decider Match contra a Mouse que, pra chegar aqui, venceu a Call por 2x1. E, mano, hoje, que jogo bonito, cara. Que jogo legal que a FURIA fez contra a Mouse. Eu gostei demais da postura da FURIA dominando o mid sempre, cara. Todo o começo de round ali, muita flash, muita first kill acontecendo no mid pra FURIA. O Cacerato conseguindo ir pelo rato. Realmente, mano, foi um domínio muito, muito bonito. Aquele estilo agressivo tão familiar, né, que a gente deixou de ver na FURIA após a entrada do Fallen. Voltou, voltou com força. Porém, deu pra perceber também que o Fallen conseguiu também organizar a situação nos mid rounds, né? Alguns counters ali foram bem interessantes. E, como eu falei, conseguimos fazer um 9x3 na primeira metade. A gente tomou um sustinho na segunda metade, porque nós perdemos o pistol até aí, beleza, né? O problema foi num armado, onde a FURIA tinha conseguido dominar o Bombe B. E a C4 ficou parada lá na caverna, mano, que era um round crucial pra gente conseguir estilingar já e praticamente garantir a vitória. Mas a gente perdeu esse round pra Mouse. Acredito que foi o grande erro que o time cometeu na partida, né? Mas o ponto é que isso não abalou, sabe qual é? Isso é uma coisa que eu fiquei com medo, porque geralmente quando a FURIA perde esse tipo de round, o time choca e não consegue voltar. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu, cara. A FURIA conseguiu contornar, venceu aqui a partida por 13x11. E aí nós fomos pra Ancient, onde a gente começou de terrorista e, cara, que lado terrorista bonito. O mesclado de rounds lentos e rápidos foi muito, muito interessante. E a gente também conseguiu barrar os caras bem do lado CT. Não teve muita conversa, apenas aqui um 13x7 para a FURIA. Vencemos e estamos nos playoffs. E como eu falei, já deu pra perceber que apenas a mudança do Ingame Leader já deixou o time bem mais solto, bem mais confortável. O próprio Fallen já tá bem mais solto no mapa, conseguiu brilhar bem, ele foi um dos destaques da partida. Ao lado do Cacerato, que jogou demais. E também o Yuri, cara. Eu quero também falar um pouco do Yuri, porque ele era um dos jogadores que mais tava apático depois da entrada do Fallen. Deu pra perceber ali que o cara tava um pouquinho desfocado. Ele não tava conseguindo mais encontrar, né, o estilo dele, realmente. E agora ele voltou, cara. O Yuri jogou demais contra a Mouse e realmente, mano, tá muito bonito. Em entrevistas após a vitória em cima da Mouse, a FURIA confirmou o motivo do porquê eles trocaram de Ingame Leader. E realmente, cara, o que eu falei a respeito do Yuri, principalmente, se encaixou. Que eles estavam com dificuldade de se adaptar a um novo estilo de jogo. Então, é por isso que o Art voltou a ser o Ingame Leader principal e o Fallen tá dando as causas de mid. E tá dando certo. Pelo menos aqui, o pouco que a gente viu, deu certo. Não só na gameplay dos jogadores, mas, caras, para pra pensar. A FURIA venceu o time top 5 e o top 3 do mundo pra passar pros playoffs desse campeonato. Eu falei que ia ser difícil vencer justamente desses dois times. E eles venceram sem grandes dificuldades, entendeu? Mostrou que, de fato, esses cinco jogadores juntos tem tudo pra estar no top 10 do mundo e até almejar coisas maiores, entendeu? Então, vamos continuar acompanhando o Elisa pra torcer pra que essa mudança continue se o time é feito e o time continue decolando. Falando de forma bem rápida aqui, né, dos outros times que passaram também na fase de grupos. Além da FURIA no grupo B, o Apex passou em primeiro, né? Venceu a Maus no jogo de estreia e depois passou o carro lá na FURIA. No grupo A foi onde a gente teve surpresa, cara. Quem passou em primeiro foi a Ravu. O time que eu falei que tinha menos chance de conseguir passar, passou em primeiro aqui. Vencendo a Apex no jogo de estreia, aquela parada da MD1 sempre tem uma zebrinha que pode dar e deu. E depois venceu a GamerLegion aqui por três mapas, na verdade, por dois mapas a um, cara. De fato aí, Ravu passando em primeiro pegou. E a Apex passou em segundo, estreando o seu Noven Game Leader. O Glaive, cara, conseguiram aí, né, depois de perder pra Ravu. Venceu a FANATIC no jogo de eliminação e venceu a GamerLegion pra pegar a segunda vaga. A FANATIC, que também tava estreando os seus novos jogadores aqui, não obtiveram sucesso. Perderam pra GamerLegion e perderam pra Apex, né. O shuffle da Apex deu mais certo que o da FANATIC nesse primeiro momento. Os playoffs do campeonato acontecem amanhã, no sabadão, pra gente. E a FURIA vai jogar às duas horas da tarde contra o time da Ravu. A primeira MD3, a primeira semifinal, é Apex contra Apex. E no primeiro confronto, Apex, cara, é um pouco difícil aqui dizer quem ganha, sendo bem honesto. Dá pra falar que a Ence é favorita? Dá, mas o Apex, cara, depois da fase de grupos tão absoluta que eles tiveram, eu não duvido nada eles vencerem aqui o time da Ence amanhã, tá? De qualquer forma, vou colocar a Ence aqui como favorita. E, cara, FURIA e Ravu, meus amigos, vamos lá, né. Dá pra gente falar que, pô, é meio obrigação da FURIA vencer. Pô, conseguiram vencer Complexity Mouse e não vão conseguir vencer a Ravu, né. Eu sei que esse é o argumento que mais vai prevalecer aí na rapaziada. Porém, cara, a Ravu fez uma excelente fase de grupos. Vencer a Game of Legends não é pra qualquer um. Então, eu vou dizer pra vocês, vamos torcer pra FURIA. Acredito, sim, que nós conseguimos a vitória. Se jogar igual jogou contra a Mouse, cara, sem cometer aqueles errinhos pequenos que podem comprometer uma MD3, eu acredito que a gente consegue passar pra grande final desse campeonato, cara. É muito bacana de ver a FURIA conseguindo chegar em mais uma semifinal, a terceira semifinal consecutiva do time, mostrando a evolução, a tal da evolução que a gente sempre fala aqui, cara. Que legal de perceber também que eles perceberam a necessidade da mudança, sabe. Pô, se a filosofia que a gente tava abordando não tá dando certo, quem sabe se a gente trouxer um pouco do que a gente fazia antigamente, mesclando com coisas novas, as coisas podem começar a funcionar. E olha que muito bacana. Vamos continuar, então, acompanhando pra torcer que as coisas continuem dando certo, meus amigos. No mais, é isso aqui, então, pro vídeo de hoje, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele likezão pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais aí, muito importante para o crescimento do canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho